Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês tenham tido uma ótima noite. Hoje eu vou fazer uma leitura, é uma leitura bem profunda mesmo, para que nós possamos refletir sobre ela, tá? Talvez vocês não concordem muito, mas é bom refletir. Velhas recordações, velhas doenças. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridoso, generoso, pródigo, mesmo de vosso amor. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais, entre os fardos da culpa e da vergonha. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando em sejo a renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto. Mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como um indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que mantidas a longo prazo resultam em doenças crônicas. Dessa forma, compreenderás que a gravidade e a duração de teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, as causas das doenças somos nós, sobre nós mesmos, e para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar das nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos, e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz, libertemos-nos desses fardos pesados, que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Das velhas doenças, nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Gente, muito, muito profunda essa lição. Mas, como vocês podem ver, tudo isso aqui é baseado na psicologia, nos estudos da psicologia, tá? Estudo científico. Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.